Fala pessoal André Padilha fotógrafo parceiro do quinto andar quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui na rua Ramiro Barcelos bairro São José em Canoas estamos aqui na sala porta de acesso ao imóvel vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal pois a família ainda reside no imóvel então aqui a sala olha só sala bem ampla é uma casa de dois dormitórios então aqui nós temos o primeiro dormitório primeiro dormitório aqui aqui temos o segundo dormitório um pouco mais amplo esse dormitório então aqui o segundo dormitório banheiro temos espelho pia armário sanitário box de acrílico e chuveiro elétrico revestimento cerâmico em todo banheiro e aqui a parte da cozinha então integrada com a sala nós passamos para mostrar os dormitórios antes então aqui a cozinha área de serviço com tanque espera para máquina de lavar revestimento cerâmico na área de serviço e aqui nós temos então a varanda né a varanda gourmet onde temos aqui a churrasqueira olha só bem legal e espaço temos também um fogão campeiro lá o fundo e essa área de pátio aqui aos fundos né do imóvel e que com o tempo aí então também o imóvel então é isso aí pessoal se você gostou desse imóvel a gente uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar